Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho II escreveu Mateus, capítulo 28, no Evangelho II escreveu Mateus, capítulo 28, quem é que trouxe a sua Bíblia para a casa do Senhor, levante a mão, bem alto, levanta a sua mão, a sua Bíblia, bem alto, olha aí, isso irmão, bota a espada para o alto irmão, levanta a espada do Espírito aí, isso, glória a Jesus, muito bem, quem não trouxe pega carona na Bíblia do seu irmão, Mateus, capítulo 28, versículo 18, em diante, até o versículo 20, Jesus aproximando-se e falou-lhe, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. irmãos, quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Muito bem, podem tomar assento? Oh, meus irmãos, nós estamos tendo a alegria e a satisfação de estar recebendo a honrosa visita do jornal Folha de São Paulo. Eles estão aqui hoje à noite, mais especificamente dois amigos, repórteres, o senhor Fábio Brizola, ele está ali em cima, olha lá, olha para ele ali ali para trás, olha lá, olha o Fábio ali, faz assim, Fábio, por favor, aí, pronto. E o fotógrafo, o Marco, eu já mandei, já vou falar com ele, para ele fazer uma sessão de foto comigo e com a minha esposa, porque as fotos que eu tirei é de 15 ou poucos anos atrás, 15, 17 anos atrás, eu estava gordo, agora eu estou magro, agora o cativeiro mudou. Daquele tempo eu estava com o cabelinho mais preto, agora eu estou com o cabelinho um pouco mais branco, mas isso é assunto meu e dele. Eles estão aqui a trabalho, estão fazendo uma reportagem, que deve ser vinculada no jornal, sobre o crescimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Dito os crescimentos dos evangélicos no Brasil, com destaque para a Igreja Evangélica. De maneira que eles são muito bem-vindos aqui em nosso meio, muito bem-vindos aqui em nosso meio. Vocês querem saudá-lo com bem-vindos? Vamos dizer todos juntos. Querem dar uma salva de palmas para o Folha de São Paulo aí? Vamos fazer isso? Mas está muito fraco, pode melhorar essa palma. Já entrevistaram o nosso bispo, fizeram por aí alguns dados e estão visitando, não é somente essa igreja não, estão visitando outras igrejas evangélicas também, outras Assembleias de Deus também, não é? E ele queria colher aqui, pastor, como é que é feito um culto? Como é que é realizado um culto? Como é que funciona isso? Como é que o senhor explica o crescimento da igreja? Algumas coisas que eu consigo explicar, eu explico. Outras coisas que eu não consigo explicar, ele vai colhendo as informações, evidentemente. De maneira que eles são muito bem-vindos. É uma pena que o tempo está lotado para nós tirar uma fotografia bonita aqui, mas a pauta do jornal não espera. Ele tem data e o horário, então, se tirar a fotografia, você fica bem bonitinho aí, tá bom? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem à vontade, tá bom? Olha só, hoje é um culto de doutrina. O que é o culto de doutrina? O culto de doutrina é um culto de ensinamento da palavra de Deus. É o culto em que nós tradicionalmente procuramos dar um estudo da palavra de Deus sistemático, sobre algum tema. Hoje, por exemplo, nós vamos meditar aqui um pouco sobre o trabalho de evangelização, a ordem que Jesus deu sobre como e por que evangelizar. Por que que a igreja evangeliza? Por que que nós somos evangelizadores? Porque essa foi uma ordem que Jesus deu à sua igreja. E de, lá em Marcos capítulo 16, reciclo 15, e de por todo mundo e pregai-o? A toda, quem crer e for batizado, será? Mas quem não crer, estes sinais seguirão aos que? Em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não desfará dano algum? E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão? Esta palavra está registrada no evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. E agora, Jesus fala que são as últimas palavras que Jesus dá aos seus discípulos antes de subir aos céus. E a ordem de Jesus foi esta. Toda autoridade me foi dada no céu e na... Portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do... Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... dos séculos. Essa é a ordem de Jesus. Para que a igreja existe na terra? Qual a razão da igreja existir? Porque ela foi fundada por Jesus Cristo aqui na terra. Ela foi fundada com este objetivo, com esta ordem. É uma ordenança, é um mandamento de Jesus. A igreja existe para ser uma pregoeira do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não existe para nós apenas estarmos ajuntando aqui, nos confraternizando, trocando ideia, cantando o hino, glorificando a Deus, não. Isso tudo é muito importante. Mas, a tarefa principal da igreja é pregar o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Aonde existe um ser humano, aonde existe uma criatura de Deus, é função da igreja levar a mensagem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, que essa tarefa não é apenas do pastor da igreja, não é apenas do ministério da igreja. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, para os irmãos já entendem, mas para o Fábio poder entender também. Eu queria pedir todos os dirigentes de congregação desse campo, os que estão presentes aqui, para ficarem em pé. Dirigentes de congregação. Glória a Jesus. Estes homens dirigem igrejas, congregações, não é? Tem dirigentes aqui que dirigem congregações com 500, 600, 700 membros, outros que dirigem com 100 membros, outros com 80, outros com 50, outros com 30 membros, não é? Glória a Jesus. Os obreiros aqui da, vamos dizer, da região de Jacarepaguá, levante a mão, bem alto. O pastor dirige congregação de Jacarepaguá, na área de Jacarepaguá. Muito bem. Os que dirigem congregação aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Levanta a mão, bem alto. Faz assim, bem alto, para ficar bonito aí. Aí. Muito bem. Na zona oeste. Vamos lá, levante a mão, bem alto. Aqui estão alguns. Então, vários estão faltando hoje. Podem se assentar. Glória a Jesus. Baixada Fluminense. Baixada Fluminense. Fique em pé aí. Os irmãos te dizem conegações na Baixada Fluminense. Levanta a mão aí. Ô, Paulo, levanta aí, rapaz. Pronto. Muito bem. Glória a Jesus. São algumas. Essa igreja tem, esse campo de trabalho tem cento e... cento e cinquenta e seis congregações. Cento e cinquenta e seis congregações. Esse campo de trabalho. Agora, como esse trabalho aqui, nós temos mais noventa e uma igrejas. que tem a sua matriz e as suas conegações. Isso no estado do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com isso. Porque nós estamos falando de alguma coisa, algum índice de crescimento, mas isso é muito pouco diante da tarefa enorme que nós temos para fazer. Nós não fizemos quase nada ainda. Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Atos capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus diz. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até... Até... Até os confins da terra. Não adianta você ganhar apenas Jerusalém ou Samaria. Ganhar, evangelizar apenas o Rio de Janeiro. Ou o estado do Rio de Janeiro, ou outros estados. Porque Jesus, a ordem de Jesus foi essa. Pregar o Evangelho a toda criatura. E o poder de Deus foi dado à igreja, para nós evangelizarmos até os confins da terra. Ou seja, em todas as partes do mundo. Aí alguém pergunta assim, não, eu vou só ganhar Jerusalém. Não, você não pode só se preocupar com Jerusalém, que é a sua cidade. Você não pode estar preocupado apenas só com o seu município, com o seu estado. Ou vamos evangelizar o Brasil e depois as outras nações que se virem. Não. A ordem de Jesus é essa. Evangelize Jerusalém, evangelize Judeia, evangelize Samaria, e evangelize até os confins da terra. Ou seja, evangelize a sua cidade, evangelize o seu estado, evangelize a sua nação, e evangelize a todas as nações do mundo. Essa tarefa não foi dada a um outro povo que não seja a igreja. Ela não foi entregue aos anjos. Os anjos poderiam fazer esse trabalho, mas ela foi entregue à igreja. De maneira que se a igreja não fizer esse trabalho, os anjos não vão fazer. Deus não tem outro povo aqui na terra, para usar que não seja eu e você. Não existe outro povo. Se nós falharmos nessa tarefa, os anjos não vão vir fazer. Porque essa tarefa foi delegada a mim e a você. Qual é a extensão desta comissão? Por que nós temos que evangelizar? Por que nós temos que falar de Jesus? Por que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura? Porque Jesus dotou a sua igreja de capacidade para isso. Ele diz, é-me dado toda autoridade. Em outra versão diz, todo o poder no céu e na... O comando de tudo está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que criou o céu, criou a terra, criou a fauna, criou a flora, que domina sobre todas as coisas. Nenhuma folha da árvore se cai, que não seja a vontade dele. Esse que tem domínio sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na... Onde é que está o poder? Está na mão de... Na mão de Jesus. Ele foi que disse. Ele disse, poder foi dado a mim. Agora ele manda, ide. Aleluia. Aleluia. Fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora é interessante. Jesus disse, e te fazei discípulos. Diga assim, discípulos. A igreja, aqueles que seguem a Jesus, tem que ser discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é um aprendiz. Jesus o mandou, nós íamos à terra para fazer fã. Quem precisa de fã é artista. Jesus não é artista. Jesus é salvador e Jesus é Senhor. Jesus o mandou, Jesus o mandou, a igreja ir para fazer admiradores. Jogadores, atores, artistas, tem admiradores. Buscam sempre admiradores. Jesus mandou, ide e fazei discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Não basta apenas você ser simpatizante. Você ser um admirador. Você precisa ser discípulo. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Jesus não mandou apenas nós evangelizar e ganhar almas. Abandonando as pessoas. Não, ele diz, façam discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Um discípulo é um seguidor. E o que significa ser esse seguidor? Primeiro lugar, o seguidor é aquele que faz parte, integrante do reino de Deus. Diga comigo isso. Um seguidor, diga um discípulo, é aquele que faz parte, integralmente, do reino de Deus. Segundo lugar, um discípulo, diga comigo, um discípulo, é aquele que renuncia a tudo, por amor a Jesus. Isso quer dizer ser discípulo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua e siga-me. Ou seja, esse tomar a cruz aqui é você todos os dias renunciar a si mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já, e eis que tudo se fez, segundo a Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número, número 17, não é isso? Então, o que é ser nova criatura? É nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Ou seja, você agora não é guiado pelos seus instintos, pela sua carne, pela sua vontade, mas você submete a sua vontade, a vontade soberana de Jesus. da palavra de Jesus, discípulo é aquele que observa a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus, salmo 119, e o versículo de número 105. Ó, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não, não pecar contra ti, salmo 119 também, e agora o versículo, que eu não me lembro de memória, versículo, versículo 116, estão melhores de Bíblia do que eu, viu? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, isso que quer dizer, renunciar, é ter a palavra de Deus como nossa lei, Lâmpada como nossa luz, é renunciar a si mesmo, e guardar a palavra de Deus no coração, guardar as palavras de Jesus, mas não é só guardar para ter alto e bom estímulo, não, guardar aqui é no sentido de observar, de cumprir, de ser o que Jesus quer que nós sejamos, irmãos, é muito triste nós observarmos hoje, que está havendo muitas adesões e poucas conversões, Temos muito ajuntamento e pouco quebrantamento, quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus, e vazias do Espírito Santo, multidões, que as vezes correm de um lado do outro, buscando a bênção de Deus, mas não estão buscando o Deus da bênção, louvado seja o nome do Senhor, a bênção de Deus é muito importante, mas mais importante é a comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor, um discípulo é aquele que não fica correndo atrás de bênçãos, Ele corre atrás de Deus, quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica Jesus, quem corre atrás de bênçãos é religioso, o verdadeiro cristão está à busca de Deus, diga comigo isso, o verdadeiro cristão está constantemente a busca de Deus, a busca de Deus, diga a bênção, é uma consequência de seguir a Deus, ela não é, diga bem alto, ela não é a coisa principal, o principal é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, não existe maior bênção neste mundo do que ser salvo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, religião não resolve o problema de ninguém, religião é coisa de homem, mas o evangelho, aleluia, o evangelho é obra de Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, aleluia, irmão, se religião resolvesse o problema do mundo, o mundo não tinha problema, porque o que mais tem é religião, as grandes guerras mundiais são feitas por causa de religião, sentimentos de religião, povo brigando por causa de religião, religião não salva ninguém, religião não resolve o problema de ninguém, quem resolve é Jesus Cristo, religião é constituída de muitos pontos de vista, mas o evangelho é constituído de boas notícias, ainda que esteja tudo perdido, você pode ser salvo na pessoa bendita de Jesus, religião é cheio de bons conselhos, o evangelho ele é uma proclamação poderosa do poder transformador, regenerador de Jesus Cristo na vida da pessoa, religião é o que o homem faz por Deus, o evangelho de Jesus Cristo é o que Deus fez pelo homem, religião é o homem em busca de Deus, o evangelho é Deus em busca do homem, glória a Deus, tem diferença meus irmãos, tem diferença, religião é o homem subindo a escada da justiça própria, o evangelho é Deus descendo da escada da encarnação, para se encontrar com o homem lá no primeiro degrau, aonde ele está, religião promove só uma reforma exterior, hipócrita, o evangelho muda o homem de dentro para fora, louvado seja o nome do Senhor, religião passa só uma caiação, só dá uma caiada na casa, só dá uma meia reforma da casa, como diz aí fora, só faz uma meia sola, não resolve nada, mas o evangelho não, o evangelho, ele traz ao homem um novo coração, uma nova vida, o evangelho limpa, o evangelho purifica, o evangelho santifica, o evangelho traz paz, o evangelho traz poder, o evangelho traz autoridade, a religião diz assim, tenta mais uma vez, o evangelho diz, receba o poder de Deus, porque de graça você recebeu, e de graça você vai dar, a religião diz, esforça que você vai conseguir, confia em si mesmo, o evangelho diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, tem diferença, glória a Deus, você pode glorificar a Jesus nesta noite, por isso que existem muitas religiões, mas existe só um evangelho, por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele, que nele, que nele crê, qual é o alcance desta grande comissão, qual é o alcance desta grande comissão? a Bíblia diz, fazei discípulo de todas as, de todas as nações, o que são nações? nações são etnias, etnias, e cada etnia tem a sua tradição, tem a sua cultura, e muitas vezes tem até a sua língua, o Brasil, no Brasil existem centenas de etnias, na China, um dos países menos evangelizados do mundo, tem mais de 500 etnias, mais de 500 etnias, você não pode chegar lá, se você não conhecer a história daquele povo, como é que aquele povo se comporta, você precisa aprender a língua daquele povo, você tem que se, como diz a linguagem missiológica, você tem que se transculturalizar, entender aquele povo, como é que aquele povo, mas aquele povo é um povo também que precisa ser salvo, precisa ser alcançado, então nós não podemos ficar preocupados somente, ou achando bom, porque alguma coisa está dando certo no Brasil, não, porque o que falta para fazer, é muito mais, do que os números que aparecem por aí, esse é o grande desafio da igreja, pregar o evangelho a toda, aonde tiver um ser humano, nesse planeta terra, o evangelho de Jesus precisa chegar lá, e sabe que vai chegar como? vai chegar através de mim, e através de você, Deus não vai fazer isso, os anjos não vão fazer isso, os querubins e serafins não vão fazer isso, essa tarefa é nossa, Ele entregou para a igreja, é por isso que Ele diz, vão porque a autoridade e o poder, estão nas minhas mãos, significa dizer que quando você vai, quando você evangeliza, você está debaixo da autoridade de Jesus, aleluia, você não vai por conta própria, você vai na confiança, de que Jesus está com você, você está debaixo do comando dEle, da autoridade dEle, do poder dEle, louvado seja o nome do Senhor, nós não ganhamos ninguém, nós falamos a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, ou seja, é Jesus, aleluia, aleluia, onde houver um povo, onde houver uma cultura, uma raça, uma etnia, o evangelho precisa chegar ali, aquele povo também, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, o coração de Deus, pulsa por aquele povo, pulsa por aquela criatura, louvado seja o nome do Senhor, olha, eu tinha muitas coisas para falar ainda, mas nós vamos ficar por aqui hoje, a semana que vem, nós continuamos esse estudo, sobre o grande desafio, da grande comissão, que o Senhor Jesus deu, a ordem, essa missão, de pregar o evangelho, que está totalmente inacabada, há muito que ser feito ainda, o Senhor já fez alguma coisa? Já fez, mas nós ainda temos muito por fazer, aleluia, saiba de uma coisa, eu quero que você saiba daqui hoje, com essa convicção, Jesus está com você, a autoridade de Deus está com você, irmão, o poder de Deus na nossa vida, não é para nós ficar vaidosos, orgulhosos, inchados, achando que a gente é melhor do que ninguém, não, o poder de Deus na nossa vida, é para nos fazer testemunhas, do evangelho de Jesus Cristo, pregadores da palavra de Deus, recebereis o poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos, até aos, com fins da terra, essa é a razão, para que o poder de Deus foi deixado, de estar com a igreja, para isso, para nos tornar testemunhas, pregadores, do evangelho, de nosso Senhor Jesus, não é para outra coisa, é para isso, o poder de Deus, para vivemos uma, porque nós pregamos o evangelho, de muitas maneiras, a primeira delas, que nós usamos, é, a palavra, essa é uma maneira, de pregar o evangelho, mas você quer ver, uma maneira poderosa, de pregar o evangelho, eu acho que ela é mais poderosa, do que a palavra, é o nosso testemunho, é a nossa conduta, essa é poderosa, essa é infalível, louvado seja o nome do Senhor, quando você tem um vizinho, você tem um parente, um antiquerido, que olha assim, e diz rapaz, você é diferente, você tem uma coisa boa, tem uns que falam assim, você tem uma, uma energia positiva, não é, você tem um, um jeito diferente de ser, você está sempre feliz, está sempre alegre, você está sempre contando vitória, louvado seja o nome, muitas vezes, você não teve oportunidade, nenhuma de falar dele, para ele, de Jesus, ele nunca te deu, mas o seu testemunho, a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, mostra, que você, é uma testemunha, de Jesus Cristo, louvado seja o nome, do Senhor, crente em Jesus, ele é sério, ele é cumpridor, dos seus deveres, não é, anda de cabeça erguida, não precisa de cachaça, não precisa de álcool, não precisa de droga, para viver, a alegria dele, é uma alegria, que vem do trono de Deus, do coração de Jesus, para o seu coração, e para a sua vida, louvado seja o nome, do Senhor, todo mundo sabe, na casa de um crente, quando ele é sincero, e real, ele sabe, que naquele que lá, existe paz, existe alegria, existe comunhão, existe verdade, existe sinceridade, não tem traição, louvado seja o nome, do Senhor, existe fidelidade, existe respeito, existe disciplina, existe hierarquia, existe conduta, existe testemunho, glória seja dada, ao nome do Senhor, não, vamos ser menos pregadores, e mais testemunhas, de Jesus Cristo, esse é o desafio, que lá na minha casa, no meio da minha vizinhança, as pessoas possam conhecer, sem a gente falar, dizer, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, glória a Jesus, a gente tem observado ele, ele é direito, louvado seja o nome do Senhor, já imaginou irmão, na casa do crente, que se diz crente em Jesus, vive brigando de noite, com a mulher lá, xingando a mulher, os filhos brigando com o pai, aquela brigaiada danada, aquela confusão, alguém olha assim, rapaz, eles falam aí que é crente, aí eu olho assim, crente? isso aí é crente? não adianta nada, você chegar lá, e ficar pregando, aceita Jesus, não sei o que e tal, o seu testemunho, não está falando nada, coisa boa, é quando alguém olha assim, como olhou aquela mulher, olhou para o profeta Eliseu, e disse, eu vejo que passa por aqui, está entre nós, um santo homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vamos convidar ele, para entrar na nossa casa, vamos fazer uma casa, um lugar para ele aqui, vamos construir um quartinho, para ele aqui, louvado seja o nome do Senhor, testemunho, irmão, o mundo está olhando, para mim e para você, está esperando de nós, um testemunho, testemunha de palavras, testemunho, de testemunha, de conduta, outro tipo de testemunha, que nós fizemos hoje, testemunha de joelhos, gente que ora por missões, você não pode ir, mas você está orando, por aqueles que estão no campo missionário, você é testemunha também, glória seja dada, ao nome do Senhor, os missionários que estão no campo, evangelizando, você não pode ir até lá, mas você pode chegar até eles, com a sua, oração, a oração de um justo, pode muito em seus, pode muito em seus, está lá na epístola de Tiago, glória a Jesus, então eu falei aqui, testemunha, de palavra, testemunha de, conduta, testemunha de, testemunha de, oração, de joelhos, e você pode também, testemunhar, contribuindo, para manter, a obra de Deus, funcionando, louvado seja o nome do Senhor, que Deus aplique a sua palavra, aos nossos corações, e que todos nós, saiamos daqui, conscientes, que nós fomos colocados, aqui nessa terra, com um propósito, irmão, você não foi salvo, para ser membro de banco, membro de banco, é, madeira e prego, você é membro, do corpo de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e você tem uma tarefa, você tem um objetivo, você tem um compromisso, você tem uma ordem, você tem um desafio, você tem uma obrigação, como cristão, qual é essa, obrigação, é correr atrás de bênção, não, é ser pregador, do evangelho, de nosso Senhor, e Salvador, agora, deixa eu falar uma coisa, quando você trabalha, para Deus, Deus trabalha, por você, diga assim comigo, quando eu trabalho, para Deus, Deus trabalha, por mim, glória, seja dada, ao nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus, vamos ficar em pé, para agradecer ao Senhor, pelo culto, que...